Faltando menos de 100 dias para a Copa do Mundo 2022, as lojas já estão na expectativa para a venda de televisões para assistir o maior espetáculo de futebol do mundo. Mas boa parte dos brasileiros já decidiu que vai assistir a disputa pelo Hexa com o aparelho que já tem em casa. A regra esse ano é economizar. Esse ano eu não vou comprar TV, eu vou continuar com a minha velhinha mesmo para poder economizar e para o final de ano que a gente vai segurar mais um dinheirinho. Ficar com a nossa mesmo. Está difícil? Está difícil. Eu vou continuar com a minha por enquanto, né? É, a de casa está boa, para quem comprar outra? Historicamente, as televisões têm um boom de produção e vendas nos meses que antecedem a Copa do Mundo. Em 2018, ano da última Copa, as vendas tiveram um crescimento de mais de 22% em relação a 2017. Em 2022, o Polo Industrial de Manaus já produziu mais de 4 milhões de TV LCD até o momento, resultando em um faturamento de mais de 7 bilhões de reais. Este economista explica que o cenário da economia global mudou desde a última Copa. Consequentemente, o poder de compra do brasileiro não é o mesmo este ano. A situação deste ano da Copa do Mundo é totalmente diferente dos passados, né? Onde havia sempre uma perspectiva muito grande, era um otimismo muito grande realmente. Mas devido a fatores que a gente sabe, que a gente conviveu, a pandemia, a guerra da Rússia com a Ucrânia, a inflação alta, isso tudo afetou hoje o consumidor. Na verdade, afastou o consumidor desse otimismo todo. Desde agosto de 2018 até junho de 2022, as televisões acumularam uma alta no preço de quase 18% segundo o levantamento. Para atrair os consumidores, em meio a esse aumento todo, os lojistas vão investir em promoções e condições de parcelamento. As expectativas são as melhores possíveis, né? Normalmente, nesse período, os clientes se programam para tocar uma TV. Geralmente, quem tem uma TV de 43, quer uma TV maior, que vai aumentar o seu conforto. Além das condições que nós temos para beneficiar essa compra. Conosco, o cliente pode parcelar até 12 sem juros. Quem não tem um cartão de crédito pode solicitar um crédito diário e realizar a compra conosco. Apesar do otimismo dos empresários e das estratégias de vendas, a previsão é que o brasileiro continue priorizando dinheiro para situações mais urgentes, como alimentação, educação, saúde e moradia. Nós perdemos muito o poder de compra, né? E isso não pode representar, tipo assim, um aumento de procura por televisão. Infelizmente, vai haver sim, mas não tão quanto o comércio espera. Apesar do otimismo dos empresários e das estratégias de vendas,